A partir do dia 1º de novembro, o ingresso para visitar o Parque Nacional do Iguaçu terá reajuste. A correção no valor das entradas foi autorizada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e será realizada em todas as unidades de conservação do Brasil. O reajuste será válido para os visitantes estrangeiros, brasileiros e dos países membros do Mercosul. O ingresso para os turistas das 14 cidades vizinhas ao atrativo não terá reajuste. Continuando com o mesmo valor, garantido pelo benefício do passe comunidade que concede o abatimento de 90% no preço do ingresso integral.